Filho, você está pronto. Não esquece nossa promessa. O Loki se vai. O Atreus... O Atreus fica. Cuida de todo mundo. O Atreus fica. 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 O que viu aí dentro, cara? Um rumo que eu nunca tinha imaginado. Mas e agora? Temos muito a fazer. Muito a reconstruir. Vocês vêm comigo? Claro. Vamos resolver tudo. Juntos. Música 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 Algumas dezenas por acampamento As famílias ficam juntas, é claro Se cuida, Kratos Obrigada Obrigada A gente vai trazer todos os suprimentos possíveis Mas não vai ser muito Não se preocupe com isso Todo mundo que puder vai buscar mais suprimentos Aesir e Vanir Juntos General, Lady Freya Mimir Milady Donzelas Escudeiras Blaçador Já encontrou a traidora Guiná, cara Freya? Agora não Em breve Só uma coisa Receba nossas condolências Pelo quê? Pela sua família, seu irmão Não queríamos nos intrometer, irmã Foi há muito tempo Está tudo em... ruínas Me surpreende ter sobrado alguma coisa Só queria que você tivesse me dito Eu teria entendido Eu... O que passou, passou, caro Mimir Mas agradeço as palavras Eu... 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 Obrigado.